A CIDADE NO BRASIL Can't be sleeping, keep on waking, that the woman next to me, guilt is burning, inside I'm hurting, this ain't a feeling I can keep, so blame it on the night, don't blame it on me, don't blame it on me, blame it on the night, welcome to my cavity. D viege A CIDADE NO BRASIL Obrigado, meu irmão, deixou muita loucura, muito fofo, muita coisa boa. Espero que tenha gostado e até uma próxima. See you! Obrigado, Armeiro! Obrigado, Armeiro! Obrigado, Armeiro! Obrigado, Armeiro! What's up! Espero que tenha sido aqui, com o sagrado!